Música 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 Acho que a gente se apresentou muito mal, a gente esperava jogar melhor, principalmente porque treinamos muito em função do time do vôlei futuro, abdicamos do carnaval para poder focar nessas partidas finais, momento decisivo do campeonato, fase final do segundo turno, infelizmente a gente não conseguiu fazer uma boa partida, o time delas também jogou muito bem e amanhã até, próximo dia amanhã já vai para pensar no time do Uberlândia, porque o campeonato não dá nem tempo de você assimilar muitas coisas, então quanto mais rápido a gente digerir essa derrota, já pensar no próximo jogo, o campeonato continua e ainda estamos na briga para ficar em primeiro, enfim, o jogo atípico no dia de hoje Eu acho que teve, tiveram as duas coisas né, acho que o time dela jogou muito bem, a gente jogou muito abaixo do que a gente vinha jogando, sinceramente, acho que nós todas esperávamos mais do nosso time Não é ganhar ou perder né, porque jogando diante de uma equipe como o vôlei futuro, tanto a vitória quanto a derrota eu poderia vir, mas acho que a forma como a gente jogou não condiz com o nosso propósito de jogo né, principalmente porque a gente vinha fazendo treinamento, então a gente sai chateado porque não fizemos uma boa partida Mas é levantar a cabeça porque a competição continua, temos aí um jogo, um último jogo em casa para sair e pegar os dois clássicos contra Solis, Osasco e Pinheiros, então quanto mais rápido a gente digerir essa derrota, melhor vai ser para a gente na continuidade da competição